Eu tenho estado em estados estranhos, vagando presa nas minhas entranhas afeto-neurônicas. Eu tenho estado bolada e eu venho bolando, bolando uns planos, com uma galera, nas loucuras, com as minhas várias vozes inscritas, fritas, e com os amigos, e vários deles nem sabem disso. Eu tenho estado bolada nas inconstâncias de bolar, bolar um jogo, um plano, um plano de fuga. Mas fugir sem sair do lugar, um plano de fuga que é só uma outra forma de habitar a guerra. É, há uma guerra, uma guerra em curso. Tu não sabia? Tu não sente o sopro de morte na pele, te tocando, te desfazendo todo santo dia? Tu não sente, não percebe que tá tudo diferentemente fudido? Tu não sente a brisa de morte, a mesma que empurrou a besta branca nas suas caravelórios? Eu sinto essa brisa e eu fico bolada e, pra não sufocar, eu saio de bolada e começo a bolar. Bolar meus planos de descaravelar, de tirar esse véu, debaixo de véu, debaixo de véu, pra desvelar os ventos de velório que têm velado os nossos corpos. Um plano pra fugir e pra fazer fugir. Um plano pra parar a morte. Pra estancar os cortes. No ser preto, nas clínicas ilegais de aborto e nos pulsos trans. Um plano de cortes pra cortar cortes. Pra fazer linhas de fuga e pra cortar linhas telefônicas, elétricas, linhas de comunicação, de abastecimento. Um plano pra roubar nossas vidas de volta. Pra roubar nosso ouro de volta, nossas máscaras sagradas, nossas escritas queimadas. Pra roubar livros, roubar bancos. Eu tenho bolado um plano pra juntar corpos de policiais mortos, em pilhas, num canto, bem longe e tacar fogo. Um plano pra juntar nossos corpos nus, na cama, se roçando, entre diudos e suor até gozar. Pra juntar uma grana, pra nós ficar suave, até que a gente consiga da grana escapar. Pra juntar nossas malas numa vila, pra juntar umas casas, até casa não mais nos faltar. Eu tenho bolado um plano pra abrir. As portas enferrujadas das prisões de corpos e de espíritos. Um plano pra abrir as bocas e extrair sorrisos. Sorrisos de seres sofridos, ex-sofridos, sorridentes, convalescentes. Eu tenho bolado um plano, um plano de nascimentos, de moutens, de fanons e de tuboás. Um plano de evaristos, de cesés, de satãs, de onças e riveiras. Um plano de passos e mombassas. Um plano de seabras, de costas, quilombas. Um plano de castilhos e rodrigues, de oliveiras e ains. De perras e choques. Um plano de anzalduas e palmares. Eu tenho bolado um plano pra fugir, sem sair daqui. Eu tenho conjurado umas forças. Eu tenho me conectado em outras instâncias. Eu tenho vagado, tenho me perdido nas andanças. E eu tenho me errado por aí. E tenho também me achado na mudança. Eu tenho bolado uns planos. Tenho partido, parido, novas esperanças. Eu tenho um plano. E eu te chamo pra continuar esse plano comigo.